Música Jogos de PS3 a partir de R$25 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80, é na Kratos Games Fala ai galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, finalmente eu estou fazendo esse vídeo Eu tava muito ansioso pra saber logo os primeiros jogos Disso mesmo que vocês já viram aqui no título Que é da nova retrocompatibilidade Que é do Playstation 4 Que antes era rumor, depois a Sony confirmou e tal E agora finalmente a Sony divulgou os seus primeiros jogos da retrocompatibilidade do Playstation 2 no Playstation 4 Pra quem não sabe o PS4 terá agora retrocompatibilidade de jogos do Playstation 2 no Playstation 4 E os jogos já estão disponíveis já a partir de hoje do dia que eu estou gravando esse vídeo No dia 5 de dezembro Eu estou gravando esse vídeo no sábado E amanhã no domingo esses jogos já vão poder ser jogáveis Como assim jogáveis? Porque hoje já está disponível pra vocês comprarem E amanhã já vai disponibilizar pra vocês jogarem, certo? Enfim galera, quais serão os jogos que eu estou bem empolgado pra saber também Eu só vi a matéria aqui de uma lida aqui e tal E a lista eu não vi ainda, beleza? Então vamos ver qual que é os primeiros jogos aqui Da retrocompatibilidade do Playstation 2 no Playstation 4 Agora muitas pessoas terão a oportunidade de reviver aqueles clássicos lá do Playstation 2 no Playstation 4 Mas infelizmente esses jogos do passado vocês vão ter que comprar de novo no Playstation 4 se vocês quiserem Infelizmente a retrocompatibilidade do PS4 não é você pegar o disco do PS2 e colocar lá no videogame não Não é assim essa retrocompatibilidade É diferente, o mesmo jogo do Playstation 2 vocês terão que comprar no Playstation 4 Mas enfim, é o mesmo jogo Só que não é o mesmo gráfico do Playstation 2 no Playstation 4 não Quem aí pensava isso pode se enganar Pode estar errado Porque a Sony falou, confirmou Que os jogos que estarão na retrocompatibilidade do PS2 no PS4 Todos esses jogos não serão a mesma resolução do Playstation 2 Porque como vai ter aquela resolução de Playstation 2 no Playstation 4 Que é um console high definition, que no caso é Full HD Então os jogos foram convertidos para resolução Full HD Sim, aqueles jogos do Playstation 2 que terão no PS4 lá Estará na resolução Full HD Tem que estar mesmo né Porque quando eu falar o preço aqui vocês devem que vão dar uma assustadinha Não está muito barato não hein Para ser jogos lá da Epic e tal Mas enfim, sem enrolar vamos lá que eu vou falar aqui os jogos Que estarão aí na retrocompatibilidade Bom, o primeiro jogo é o jogo Dark Cloud Dark Cloud, eu acho que é Dark Cloud mesmo que fala Ele estará, lembrando galera que esses jogos só foram divulgados os preços em dólares Mas eu vou inverter aqui os valores de dólar para reais Para a gente ter uma ideia de quanto ficará mais ou menos em reais esses jogos O jogo Dark Cloud está por 15,99 dólares Que não é muito barato, 15 dólares Se eu não me engano o dólar deve estar uns 3,75 Nessa faixa etária assim Ou um centavo, poucos centavos a mais ou poucos centavos a menos E eu fiz a conversão só para a gente ter uma ideia De quanto que vai ficar mais ou menos esse jogo Então tá, 15 dólares invertendo para reais Eu coloquei o dólar a 3,75 Ficou 56 reais Então vai ficar em média de 55 a 60 reais esses jogos Porque a maioria desses jogos que já tem disponível Que são os primeiros na retrocompatibilidade São 8 jogos E a maioria tá com os preços quase todos iguais Então vai ficar entre 55 a 60 reais O que não é muito barato, né Outro jogo é o jogo Grand Theft Auto 3 GTA 3 Sim, o GTA 3 já tá confirmado na retrocompatibilidade do PS2 no PS4 Ele estará por 15 dólares Em faixa de 55 a 60 reais também Outro jogo é GTA também Que é o GTA Vice City Sim, mano Vamos poder reviver aquele jogo lá do PS2 Para quem gostava, para quem curtia No PS4 Eu jogava demais GTA Vice City Eu gostava muito de ficar saltando aquelas lojinhas Era muito foda E ele estará também por 15 dólares Outro jogo também é GTA Que é o GTA San Andreas Sim, o principal deles, né velho Estará por 15 dólares também Você vai poder reviver GTA San Andreas Também no PS4 Numa resolução Full HD Outro jogo é o jogo Rogue Galaxy Por 15 dólares também Outro jogo é o jogo The Mark of Kree Por 15 dólares também E agora os dois últimos jogos confirmados aí Que já tem lá disponível É só baixar e jogar já amanhã É o jogo Twister Metal Black Mano, eu jogava demais Twister Metal Na época do PS1, PS2 Mano, eu jogava Twister Metal demais Era muito foda Ainda é foda E arrisca de eu acabar até comprando ele O Twister Metal Black Estará por 10 dólares, certo? Estará um pouco mais barato E o outro jogo, por último jogo War of the Monster 10 dólares também Um pouco mais barato, certo? Ó, pra vocês terem certeza Que esses jogos não serão só Transportados de uma geração pra outra, né Que no caso é da Sexta geração pra oitava geração de uma vez Que é do Playstation 2 pro Playstation 4 E o gráfico ser a mesma coisa E será também em Full HD Se liga, ó De acordo com a empresa Os jogos não serão apenas As versões transportadas De uma geração pra outra, não Ou seja O mesmo gráfico do PS2 pro PS4 Não Os títulos agora contêm Com gráficos em Full HD Lista de troféus ativados Todos esses jogos Que terão na retrocompatibilidade Terão lista de troféus Ativados Pra vocês jogarem, zerarem E liberando troféu no Playstation 4 Daquele jogo Daquele jogo do Playstation 2 Vocês poderão também fazer streaming Através do PS4 Desses jogos do PS2 No PS4 E também usar o SharePlay Gravar esses jogos Através daquela função Que é essa daqui, ó SharePlay Do Playstation 4 Certo? E também pode jogar via PS Vita Pra quem não sabe O PS Vita tem como você jogar Com ele A mesma coisa Com o seu Playstation 4 Se você tiver o Playstation 4 E o PS Vita Através de Compartibilidade Compartibilidade Tá certo Enfim, galera Essa é a nova Retrocompatibilidade Do Playstation 4 Que é de jogos Do PS2 Infelizmente Tem que pôr um no bolso Pra comprar esses jogos Não é você pegar o jogo lá E colocar lá E rodar Não é assim Porém também Esses jogos Terão resolução em Full HD Não é a mesma coisa Com o mesmo gráfico Do PS2 No PS4 Não Pelo menos E pra quem quiser reviver Essa é a sua chance De pegar aquele jogo lá Do PS2 Que você gostava E jogar no Playstation 4 Muito boa essa ideia Então, galera Basicamente era isso Que eu queria falar com vocês Nesse vídeo hoje Se gostaram Então não se esqueça De clicar aqui embaixo Ah, galera Detalhe Eu esqueci A lista desses oito jogos Que eu falei Que já estão confirmados Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Se vocês quiserem Pegar algum deles E pesquisar E tal Tá aqui na descrição Do vídeo Beleza Então é isso Se gostou do vídeo Não se esqueça De clicar ali embaixo No gostei Pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Desde os novos Tua gestão Fiquem ligados Fui Falou Até mais Fui